Não posso deixar pra depois Sonho louco, sou louco, louco, louco Você me diz que não se importa E eu não tô nem aí Adiantando do meu lado eu vou cantar Você me diz que não se importa E eu não tô nem aí Adiantando do meu lado eu vou cantar assim E eu não tô nem aí Não sei se é mentira, mas não vou deixar pra depois Não sei se é mentira, mas não vou deixar pra depois Não sei se é mentira, eu não vou deixar pra lá Não sei se é mentira, mas não vou deixar pra depois Não sei se é mentira, eu não vou deixar pra depois E nessa semana eu vou cedo pro trabalho É sempre a mesma coisa das mensagens, eu já ralho Nesse picadeiro eu sou sempre o palhaço Mas é sempre que ele é só cansado Tô guardando pra curtir depois James and Sonia, from Melbourne, Spin City Dance